É isso que eu queria dizer a vocês O charamba é como se faz E como é que tu sou Aperdirei o jovelhinho Como é que diz as coisas E como é que tu sou Como é que tu és de México Mas eu já vi que tu és Um grande desenho O México quem canta o charamba Talvez era a família de tu e tu Canta agora meu afiado E eu aqui já não estou Nestas coisas do charamba É preciso muito saber Para cantar o charamba Onde tu tenho que aprender Ah, padrinho, se não sei mais O que é que eu vou fazer Oh, sim, senhor, rapazes novos Que é para eles a aprender O charamba é velho Que é para eles a aprender Que é para eles a aprender Oh, sim, senhor, rapazes novos Que é para eles a aprender Ah, sim, senhor, rapazes novos Que é para eles a aprender Ah, sim, senhor, rapazes novos Não me vai afundir E tardança de meu afluir Nunca tem dizer que ele é que cantava charada Nunca tenho trinta raios E tardança de meu afluir Nem debaixo do balinho Nem debaixo do xaramba E mostra aquele que sou Eu fui-lhe dizer uma coisa, será belo Você foi bem estimado No lugar onde você dói É no mesmo lugar que eu toi Aquele que posso dar de mim E não dorme, porque não doi Também este é novo E ele é amado Eu guardo e ouro as pedeiras Mas eu lhe juro, eu já vejo Aquele que se poupou que eu fui E é belo, eu vou usar uma vez Digo que a minha mãe caiu Mas a minha mãe não dorme, não se faz Olha que nem as tempas das línguas Aos que há coisas a mais A minha mãe não dorme E sei que é jovem, rapaz Olha que nem as tempas das línguas Quem tem o meu afluir E se vai a minha mãe Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá